ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Fogão com defeito foi a causa do incêndio que destruiu centenas de casas no Educandos em dezembro do ano passado. Homem é preso suspeito de raptar e estuprar menina de 11 anos depois de marcar encontro por aplicativo de mensagens. Por isso se aprende estelionatário que enganava idosos em agências bancárias da capital e de outros estados do país. Deputados aprovam reajuste salarial de 4,73% para professores do Estado, mas a greve continua. E o ex-candidato à presidência, Fernando Haddad, cumpre a agenda em Manaus, critica o governo Bolsonaro e protesta contra a prisão de Lula. Isso e mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que começa agora. Olá, boa noite. Um homem foi preso suspeito de raptar e também estuprar uma menina de apenas 11 anos de idade na Zona Norte aqui da capital. Ele pegou a criança na porta da escola e disse que conversava com ela por meio de um aplicativo de mensagens. Paulo Adriano Castro de Souza, de 22 anos, foi preso na casa dele na comunidade Mutirão, no Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O homem é suspeito de estuprar uma criança de 11 anos de idade na Zona Norte. As investigações iniciaram depois que a mãe da menina veio à delegacia e registrou um boletim de ocorrência pelo desaparecimento dela. E a gente acha importante essa divulgação para que as famílias observem seus filhos nas redes sociais. Ela é apenas uma criança de 11 anos, então ele está sendo flagranteado e foi indiciado por estupro de vulnerável. Segundo a polícia, o suspeito teria pego a criança na porta da escola. Ele alegou em depoimento que teria conhecido a vítima em um aplicativo de conversas e disse ainda que estaria conversando com ela desde o final do ano passado. E eles combinaram, conversaram e ele a pegou na porta da escola. Inclusive, ela mentiu para a mãe, para o motorista, para facilitar isso. Então, assim, era um adulto que estava por trás aí desse plano e eles acabaram conseguindo despistar a escola, a família. E aí, graças a Deus, não culminou numa tragédia maior. Nesse vídeo, Paulo aparece andando com a garota próximo da escola. Ele leva a menina para a casa dele, onde cometeu o estupro. Foi através destas imagens que a polícia conseguiu identificar o suspeito. Depois de perceber que a polícia estava à sua procura, o homem decidiu deixar a vítima em um terminal de ônibus, na Zona Leste de Manaus, onde ela foi encontrada pelo pai no momento em que pregava cartazes do seu desaparecimento. Paulo foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. O militar reformado do Exército foi assassinado ao cobrar uma dívida na Zona Leste da capital. A polícia acredita que ele tenha sido vítima de uma emboscada. O crime foi no final da avenida Natan Xavier Albuquerque, no trecho em que fica o São José dos Campos. O subtenente reformado do Exército Brasileiro, Maspolilima Farias, de 50 anos, teria ido ao local cobrar uma dívida e pode ter sido vítima de uma emboscada, segundo a polícia. Testemunhas disseram à polícia que viram o homem discutindo com uma pessoa no pátio desta casa. Um segundo suspeito é quem teria atirado duas vezes na cabeça da vítima. Familiares do militar estiveram no local, mas não quiseram gravar a entrevista. Eles disseram à polícia que o homem teria recebido um dinheiro e a quantia foi levada pelos assassinos. A polícia acredita que o crime tenha relação com a agiotagem, mas não descarta a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte. A gente vai tentar levantar nomes e pessoas que estavam com ele, que a gente já tem alguma informação sobre isso. E a partir daí tentar montar como é que sucedeu a situação aqui no local. E um homem foi preso, suspeito de fazer um casal refém e ainda estuprar a mulher. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Um homem identificado como Adriano Magalhães foi espancado por populares e depois preso. Ele é suspeito de roubar um carro e fazer refém um casal no Presidente Vargas, zona centro-sul de Manaus. Segundo a polícia, Adriano ainda levou a jovem até o Tarumã na zona oeste e a estuprou. Tudo isso usando uma arma de brinquedo. Na Betânia, zona sul da capital, Felipe Ferreira da Costa, o coreano, de 24 anos, foi preso, suspeito de integrar uma facção criminosa que atua no norte do país. Com ele, a polícia encontrou um fuzil AK-47 usado em guerra, além de pistolas e revólveres, dois quilos de maconha do tipo skunk e munições de diversos calibres. E na Praça da Matriz, centro de Manaus, uma quadrilha foi presa por envolvimento com o tráfico de drogas. Um dos integrantes é suspeito de participar de homicídios ocorridos na Praça da Saudade em abril e maio deste ano. E também dos assassinatos de dois homens no centro da cidade. Um no Terminal 1 e outro na Rua Lobo da Almada. Essa semana. Um homem foi preso, suspeito de aplicar golpes em agências bancárias. Olha só, ele fingia que ia ajudar idosos em caixas eletrônicos e depositava o dinheiro das vítimas na conta bancária da esposa dele. Edson da Silva Júnior, de 39 anos, foi preso na casa dele, na Rua Marcelo Santos, no Zumbi, zona leste de Manaus. O homem é suspeito de aplicar golpes dentro de agências bancárias da capital. Ele aguardava vítimas que não sabiam usar os caixas eletrônicos, na maioria idosos. Ele oferecia ajuda, dizia a pessoa que não tinha dinheiro, mas na verdade depositava o valor em uma conta particular. E esse vídeo do circuito interno de uma agência do Alvorada, na zona centro-oeste, mostra o suspeito em ação no último dia 2 de abril. Segundo a polícia, as investigações iniciaram, depois de uma das vítimas comparecer à delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Foi através das câmeras de segurança do banco que os policiais da especializada conseguiram chegar até Edson. Ele agia também em outros estados brasileiros. Ele fala que dificilmente ele praticava esse tipo de golpe aqui em Manaus para não ser preso. Mas em outros estados ele é acostumado a fazer isso, como Belém, Maranhão e outros estados até do centro. O suspeito usava a conta da esposa dele para fazer os depósitos dos golpes. A mulher foi ouvida na delegacia e afirmou que a conta já possuía em torno de 50 mil reais. A polícia investiga se ela tem alguma participação no crime. Ele já pratica esse crime há um bom tempo, em razão de que a mulher dele, a esposa foi ouvida, também disse aqui que ele não trabalhava, mas que constantemente chegavam depósitos na conta dela. A polícia acredita que o suspeito tenha feito mais vítimas em Manaus e pede para que as pessoas que foram enganadas por ele se dirijam até a delegacia. Edson foi indiciado por estelionato e furto mediante roubo e encaminhado para o centro de detenção provisória masculino. A seguir, ex-candidato à presidência, Fernando Haddad, cumpre a agenda em Manaus e participa de protesto contra a prisão de Lula. É já, já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho